Ai, só traumas de quem o Paitonim vai apostar. Para, Paitonim, você tá confundindo o chat, Paitonim. Nossa, que fofinho. Formatar artigo é uma das coisas mais chatas que tem, velho. Sério mesmo. Já que é mesmo. Eu, eu... Quando eu fui, comecei a fazer o meu TCC, eu parei a faculdade, né? Mas eu ia fazer... Voltado pra área de humanas, acreditam? Eu não ia fazer voltado pra área de biológicas. Primeiro ou terceira pessoa? Vamos no terceira pessoa? Porque a gente jogou... A gente jogou primeiro um tanto, velho. Vamos jogar um terceirinho aqui agora, pra ver? Deixa eu fazer xixi. Ah, vamos lá. Terceira pra testar, né? Eu acho. Tá, agora a gente vai iniciar a DLC do Resident Evil 8. Pra quem não sabe, a gente jogou o 7, que já tá saindo no nosso canal de jogos. Jogamos o 8, terminamos ontem. Tá na VOD ainda. E hoje a gente vai jogar DLC. Já sabe, né, Léo? Bora lá. Onde é que eu vou? Novo jogo? Onde é que eu vou agora, hein? Bônus, ver conteúdo bônus. Mercenários. Hum. A gente vai começar agora a gameplay? Tá rolando a postinha. Quem quiser ficar rico aí com flor, só coi. Hum. Vamos ficar rico. E o Pythoninho disse que vai na par, viu? Pythoninho. Intenso, hein? Eu vou no intenso, hein? Falando de novo nessa porra. Eu vou no intenso, hein? Foda-se. Vou no intenso. Tá? Que eu sou intenso. Ah, não? Quer um pontinho verde no gelo? Qual é? Oi, Ká. Desculpa o atraso. Tudo bem. Eu tô curtindo o dia. Disse que tinha algo importante pra me falar? Eu espero que não seja sobre o Chris querer que eu entre pra sua operação, porque eu já disse pra ele que não vai rolar. Eu sei o que ele faz você e o resto do esquadrão dele passar. Não, obrigada. Boa noite, Filoso Tio. Saudade. Eu tô preocupado com você. Por quê? Tá apaixonado. Como estão... As coisas na escola. Sério mesmo? Era sobre isso que você queria falar comigo? Aquelas garotas malvadas. Vai que é vozo. Garotas malvadas? Você ainda tá me tratando feito uma aberração? Ei. Ah, ah. Olha pra mim. Você não é uma aberração. Eu sou. Você sabe o que eu sou. É por isso que eu fico longe de todos na escola. Se soubessem o que eu realmente sou... Então... Você não tem nenhum amigo pra você conversar? Conversar? Sobre o quê? Como nem pareço humana... Como assim? Pô, você é linda. Eu sou tipo um monstro horrendo? Não, não é não. Mas... Tá tudo bem. Você é fofinha, linda. Eu quase nunca mato meus amigos. E se tivesse um jeito de... Ih! Ih, que papinho, hein? Papinho. Eu livraria deles na hora. Tá bom, então. Salve, Shide. Vou te mostrar uma coisa. Obrigada, Shide, pelo sub, meu amor. Um beijinho. Que papinho, hein? Você já sabe da Miranda e o Mutamisseto, como ela o pesquisava obsessivamente e fazia experiências em cobaias humanas. Como eu? Exatamente. O que você não sabe é que achamos parte da pesquisa dela. Parece que ela descobriu um cristal purificador que remove o Mutamisseto de ser hospedeiro. Um cristal purificador? Se conseguirmos um desses, talvez seja possível enfraquecer ou remover completamente seus poderes. Tá falando sério? Ué, eu achei que eu ia jogar com poder. Não, mas as anotações dela estão incompletas. Entretanto, tenho uma ideia de onde achar o resto da pesquisa. Então vamos, vamos encontrar onde tá. Ali. Hum? Ué. O quê? Aquilo é um fragmento do Mutamisseto. Ele absorve e guarda memórias de pessoas que falecem nas suas proximidades. Ah, nós vamos ter que entrar dentro disso. E tudo o que ela sabe. Se entrar nessa consciência, talvez dê pra solucionar o mistério desse cristal purificador. Peraí, como assim entrar nessa consciência? Tá, então... Você, com sua conexão profunda, consegue explorar as informações dentro dele. Vai dar merda, hein? Vai, vai dar uma merda, meu amigo. Isso parece loucura. Eu acho que você enlouqueceu. Sim, sim. Sim, Rose. Mas não é perigoso. Então é como se andasse pelas memórias de outra pessoa. A gente vai rever o jogo 7. Você acha mesmo que vai funcionar? Acho que vale a pena tentar. O que você tem a perder? Salve, Victor. Vamos tentar zerar hoje. Se der tempo, vamos. Mas como eu faço isso? Você... Ah, merda. Eu não sei. Tente... Pegá-lo. Ver o que acontece. Beleza. Tá bom. O que é isso? Vai, moça. Ai, que medo. Uma vibe meio Assassin's Creed. Eita, rapaz. Essa é a DLC do 8. É tão estranha. É. Parece que a ninxeta coisas que não existem. Bissa. Sai de perto da gente, esquisita. Que isso, filha da puta. Com certeza não é, não é, não é. Tem um treco na mão dela. O que que é isso? Cala a boca. Parece que a gente está a gente. Tadinha. Aberração. Bissa. É uma vibe meio Life is Strange, né? Não. Uma curiosidade no meio do jogo, toda vez que você matava um boss e ele mudava. Ah, vai, eu reparei mesmo. Verdade. Vamos ver qual que vai ser essa coisa. Ah, é, Luke? Nossa, eu não reparei isso não. Como é que é? Você não reparou que toda vez que a gente matava um boss, mudava a tela do loading ali? Não. O loading não, do menu? Ah, do menu, sim. Eu ainda estou aqui? Cá. Cá? Cadê você? Cá? Ela já entrou no mundo, mano. Já. Nem sabe que entrou. Não está certo. Ah, eu não estou aqui. Não está certo. Ih, rapaz. Nossa, jogar em terceira pessoa é muito estranho, meu Deus. Ah, eu quero voltar para a primeira pessoa. Eu falei para ele jogar em primeira pessoa. Puta merda. Nossa, é muito ruim, meu Deus. Oi, Breno. Tudo bem, meu amor? As pesquisas da Miranda diz que o mega-misseto preserva as memórias de pessoas já falecidas. Mas você não leu. Eu quero ler, por favor. A pesquisa da Miranda diz que o mega-misseto preserva as memórias de pessoas já falecidas dentro de sua área de influência, absorvendo-as em sua própria consciência vasta. Também sabemos, com base em encontros prévios com o mofo, que as pessoas que são contaminadas com o muta-misseto ficam conectadas em um tipo de rede de mofo. Tá, o que o cara falou. Tá, os bakers aconteciam isso também, né? Todo mundo acontecia isso. Se inferirmos a partir disso, podemos supor que indivíduos... Eu acho que isso aqui você está falando o que ele acabou de explicar, mano. Ah, mas vamos ler. Podemos supor que indivíduos com forte afinidade ao muta-misseto devem conseguir usar a rede para se conectar às memórias dos falecidos dentro do mega-misseto. Deve ser possível verificar essa teoria usando a amostra de mega-misseto do laboratório que coletamos há 16 anos. Ah, ela tem 16 anos. Precisamos. Precisamos apenas de um indivíduo apropriado, com conexão comprovada ao mofo. Infelizmente, isso gera um problema. As políticas de nossa organização nos impedem de abordar diretamente civis infectados com muta-misseto. De fato, o motivo ético é compreensível, mas impossibilitou a confirmação dessa teoria. É difícil para mim pensar em quanto a humanidade poderia se beneficiar com essa preservação e dexação da consciência humana. As possibilidades de preservar ou até mesmo recuperar grandes mentes. Talvez haja um jeito de evitar toda essa burocracia. Pô, mas eu tenho uma dúvida. O universo de Resident Evil não era um universo apocalíptico, pós-apocalíptico, distópico? No sentido de que rolou uma invasão dos zumbis lá e tal. Não sei, né? Eu não sei também. Nunca foi? Nunca foi, não. Ah, tá. Mais ou menos, sim. Não tem mais nada aqui. É difícil explorar, mano. Oh, Ramon, eu não gostei. Não. Peraí. Que? Foi só na cidade? Ah, tá. Foi só uma cidade. Só nos filmes piadas? Ah, tá. Só nos filmes? Essa é a hora que eu dou, graças a Deus, estar em terceira pessoa, que eu sinto menos medo. É que o fato dela ficar na frente atrapalha a exploração, ó. Uhum. Vamos lá. Em cidades isoladas. Mas a gente tem que se acostumar com a terceira pessoa. Como é que a gente vai jogar os Resident Evil, os outros lá, Resident Evil? É verdade. Vamos, vamos. O 4, 2, a gente vai ter que se acostumar, chat. Ou o 4, 2 dá pra jogar em primeira pessoa. Podia, né? Se puder, a gente já vai jogar em primeira. Isso aqui. Não. Seria a próxima se não for rápida. Preciso pegar o cristal. Eita. Papinha, hein? Eita, estranho, hein? Mano, o Léo aprendendo como jogar em terceira pessoa é muito bom. Difícil isso aqui. Resident Evil, né, Léo? Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Desculpa, falei errado. Não dá? Não dá. Movimentação Estrela. Não corre essa porra. Tá cansada, menina? Você é a própria Mutamisseto. Verde o Mutamisseto puro? Tá aí nessa... Susto, porra. Tem isso aqui, meu Deus. Sapato? Sapato. Definitivamente é um sapato. Tá, vai ter uns bichão aqui, né? Ela tem asma, Léo? Puta que pariu. Ai, não olha pra cima que o diabo aparece. Ai. Ai. Tem um negócio bem esquisito ali, né? Tem, tem um organismo ali. Aí. Que nojo. O que é isso? Seu pai viu coisa muito pior, porra. Tá de sacanagem? Oi, Fábio. Meu Deus doente. Seu próprio pai ia ganhar esse negócio aí. É, você tá com nojo. Tá com nojinha, é. Me solta. Me solta. Tem alguém aí? A gente viu no trailer que ela se encontra, hein? É ela mesmo, Isabela. O que? Mesma voz, ó. Verdade. Tinha uma segunda ela, né? É. No trailer, né? É ela mesmo, pô. É a mesma voz. Encontra a chave. Metaforei o jogo já, pô. Toma essa. Será que... Ah, será que esse é o ela metamiceto? E o outro é o ela sem metamiceto? Já pensou nisso? Tipo, igual o pai dela, que o pai dela era uma versão de metamiceto. Só puro, né? Mofo, puro. Tipo, morto. Pode ser, hein? A versão dela ser parada. Com aquele episódio do Naruto, que ele vai lá na fonte lá, tá ligado? Encontra o lado mal dele lá. Sim. Será que eu vou ter superpoder nesse jogo? Eu queria superpoder. Ah, seria God, hein? Essa loira aí é quem? É a filha, a Rosie. Ué? A filha dos outros. Lá vai a Isa metaforar o jogo. Vou metaforar com meus ensinamentos de Naruto. Mas que porra é essa, menina? O que você tá fazendo? O que ela fez? O que ela fez? O que ela fez? Você não viu, não? Não, o quê? Ela ficou olhando pra essa porra aqui balançar e fez o bagulho parar de balançar? Ai, credo. Oxi, tu é esquisita, hein, mano? Nossa, Léo, tá fazendo com ela que as... O que eu vou entrar aqui? As patricinhas de Beverly Hills fazem. O que é esse corpo da frente? Eu quero entrar ali. Ué? Que porra é essa? Que menina esquisita do caralho. Ai! Rose... Que susto, caralho. Você falou que em terceira pessoa não dava susto, hein? É o meu nome. Pelo menos ela sabe ler. Para criar a arte, basta adicionar as carcaças dos coelhos. Putrefação não é o problema. Observação, enfeite-os com um pouco de maquiagem para que pareça mais liso. Ah, mano, eu não quero ver isso. Obrigada a Deus que tá na terceira pessoa que eu não vou sentir muito medo. Ela acha que eu sou muito abisseto, filho. Eu vou te dar na tua cara, vem. Vai ser só... Ela nem precisa de arma. Rajada de poderzinho. Ela nem precisa de arma. Caralho, tô dando graça a Deus de não estar em primeira... Ai, em primeira pessoa, sabe por quê? Porque ela não toma tanto susto. Eu tô assustada agora porque o jogo tá... Uma vibe meio sinistra. Que merda. Que coisa nojenta. Que merda é essa coisa? Será que aquela ali era sangue? Não, mano. Não sei. Salve, Fabrício. Saudações, rubro negra. Nossa, o inventário dela é grande, hein? Porra. Ai, deve ser porque ela é... Ela não é frágil, não. Não vem com essa que ela é frágil, não. Minha boca tá seca. Eu já bebi mais de um litro d'água ainda. O que é isso aqui? Tá, pra explorar. Lógico que você vai ter super poder, Léo. Toda vez que o boss aparecer no modo intenso... Nojento. Você vai despertar os seus poderes de chorar e colocar a culpa de ser em terceira pessoa. Real. Teu cu, teu cu. Que foi isso? Eu botei os bichos pra mamar, porra. Vamos abrir aqui. Toma, cela. Quem tá aqui dentro? Ai, tem um desenho aí, estranho. O que é isso? Um golfinho perseguindo elas? Ah, não. Será que é a Miranda? Para! Não sei. Socorro! Ah, é a outra ela. Ih! Você é igual. Viu? Metaforei o jogo. Igual, só que diferente, né? Ah, é essa cena que tem no trailer. Olha, olha. Posso parar o que, moça? Não pode parar o que, mulher? Falo direito, para o meu dia. Pare de ser sombria. Calma aí, Rose. Espera aí. Eu tô correndo muito rápido. Eu não. Diretamente da novela O Clane. Espera aí! Não, mulher. Volta aqui. Ah, mulher. Tu não me deixa sozinha, não. Ih, já foi. A Nora tá ali. Vem cá, safada. Ai, ó. Tirando coisa pra você. Me ajuda a levantar. Tá esquisito, hein? O jeito que você fala. Você nem precisa de ajuda. Você é forte. Fala de Jonathan. Salve, Jonathan. Seja bem-vindo. Ei, pera. Aonde você vai? Vou falar pra vocês que eu tô meio... Vamos lá, vai. Ela anda pulandinho? Ela anda. Mulher, cadê tu? Esquisita essa mulher aqui, viu? Ai. Hã? Tem várias Rose. Meu Deus, o Rose-verso. Meu Deus. Fragmentada demais. Eita, caralho. Como assim? Essa aqui foi de base, hein? Essa dali é a Rose sombria, tá vendo? Essa daí. Você tá me ouvindo? A alavanca não tá aqui. Eu acho que cada... São os sentimentos da Rose dividido. Ela fragmentada, tipo... A Rose que... Precisa achar o puxador de peça. Vá mais fundo. Vá mais fundo? Mais fundo definitivamente não é pra cima. Mas aqui tem o quê? Você tem um ponto. Aqui foi de onde eu vim. Ah, tá. Muito bom. Será se essa... Ali é a Rose que... Tem medo de tudo? Não sei, gente. Não sei o que pensar. Para de gemer, Rose. Desgraça. Lá do sombra da Rose? Isa, várias Rose. Aí seria um jardim. Que medo. Ai. Nossa. Uma Rose morta. Ai, caramba. Várias Rose. São todas... Ai. São todas Rose, mano. Ai, credo. Caralho. Meu Deus, que bizarro. Que jogo estranho. Porra. Caralho, que susto. Vai se fuder, ou... Sua filha da puta. É sério isso? Ah, não. Dá uma alavanca. O que aconteceu aqui? Ué. Eita, um dementador. Não. Nem pode ajudar, hein, Rose. Olha a cara dela. Agora ela vai estar assim, dementador. Ai. Toma ali, poderzinho. Otário. É. A gente é poderosa. Não! Ó! Ih, Léo, agora você vai ter poder mesmo. Não, mulher, tu não tenta tirar o poder não, tu. É burro, hein? É. Palma de Deus. Ah. Mulher, agora eu quero o golpe do protagonista. Ai, mano. Ai, mano. Ela tá na maior paz. Olha lá os outros robôs. Olha ali. Olha lá, olha lá. Abre, abre. Vai logo, vai logo, vai logo. Nossa, tem que esperar a gente alcançar só pra continuar. Nossa, eu dependei se esse portão aqui pra abrir eu tava na rua. Ai, tá meio super monstro. Eu tô com medo. Não pode ser. Que merda esse jogo, hein? Eu tô nervosa, eu tô nervosa. Ai, meu Deus. Alguém me dá um poder logo, tá me dando nervoso. Eles irem correndo e eu não tenho como me defender. Porra. Sem saída. Eu lembro desse local aqui, hein. Usa o teu poder, mulher. Vai, filha. Dá um naduque, hein. É. É. O foguinho. Ó, ó. Mano, tu é extremamente poderosa. Olha, ela criou uma saída. Mas o quê? Não tem de nada ali. Dá pra gente explorar desse jeito? Porque tem que ter dojo. Explorar o quê, velho? Tem que explorar que não. É esse fogo. Apareceu uma coisa com fogo ali, Léo. Você não viu? É a porta que ela abriu, né? Vai, ó. Aqui. Tá. Deu certo já, né? Mano, graças a Deus. Tá em terceira pessoa. Amém. Não, você ia estar em choque? Eu ia estar em choque demais. Olha o susto vindo. Tem muita carinha de quem vai dar um susto. Bora, Rose. O que tá acontecendo aqui? Olha lá. Chegamos na Miranda, ó. Eu lembro dessa sala. Mãe Miranda, ó. Mãe Miranda não é. Vai. Vai. Quando damos nossas mãos. Quando damos nossas mãos. Exatamente. Juntas somos invencíveis. Vai cantar com as outras Roses. Dimitrescu. Tamo na Dimitrescu. Ah, quem tá... É o Ita que tá falando com ela. Você é o quê? O Ita. Quem é Ita? Como assim, quem é Ita? Porra. Ah, o Ita. O pai dela. Isso é uma vibe meio Harry Potter lá no diário, né? Do Tom Riddle. O que tá acontecendo aqui? Nossa, ela... Essa é o castelo da Dimitrescu, pô. O que é isso? Onde eu tô? O pai dela aí, gente. Eu esqueci, ó. Vai enquanto você pode. Mas eu tô tentando, pô. Não antes de tirar isso do meu corpo. Tem um cristal aqui que vai remover o mofo. Eu... Eu preciso achá-lo. E eu não vou sair daqui sem ele. Perigoso demais. Quem é você? Meu anjo da guarda? Não, vai falar... Eu sou seu papai, minha filhinha linda. Oh, é o pai dela, Leon. Você tem nome? Você foi... Ó... É o Ita mesmo, hein? Gabriel? Miguel? Ita. Michel. Ah, tá. Tá. Michel, Ita. Ita, Michel. Eu falei Michel, é Michael. Michael. E agora? Vou chamar ele de Michel agora também. Foda-se. Perigoso demais aqui. Ande. Vamos, Michel. Dá pra salvar agora. Salva o jogo. Pô, eu achei que era o Ita. Tô bolado, hein? Tô triste. Estamos no castelo da Dimitrescu. Castelo da Dimitrescu. Você lembra disso aqui? Castelo da Dimitrescu. Você lembra dessa salinha aqui? Quando a gente jogou com o Ita, esse aqui tava aberto aqui, ó. Desse jeitinho que ele ia pra cá. Ah, é verdade. Viu? Será que é a gente que foi abrindo as paradas pra ele? Não sei. Não, é pra ir do outro lado, né? Não, eu sei. É porque eu tô só confirmando ela mesmo, ó. É uma grande honra receber de uma tarefa, receber de você uma tarefa tão importante. Posso informar que o vazio líquido que você forneceu tem propriedades esplêndidas. Seu uso mais óbvio é para meus cães caçarem, ajudando-os a perseguir suas presas. Também é maravilhoso para retardar e encurralar coelhos. Alguns foram até tosos o bastante para cair nele e foram totalmente engolidos. Com isso, tenho certeza que poderei atender as suas expectativas e obter os resultados que você tanto deseja. Será que a Dimitrescu tá aqui antes de ser transformada ou não? Não sei, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Será que ela tá... Porque esses... Isso daí são as memórias da... Então, mas essa cama não parece uma cama gigante, ó. É, então... Tipo, eu acho que aqui é a Dimitrescu antes dela ficar gigante, talvez. Eu sei, né? Ela como humana mesmo? É, talvez, né? Não sei. Vamos descobrir. Ah, primeiro socorro. Puxa, coitada. Coitada da Rose. Amor, tinha uma... Ai, é o menino! É o Duque que vai virar vilão, não é? É, é. É o Duque. A Dimitrescu é a mesma coisa, só era pequena? Não tem um ponto. O que é isso, Duque? Isso são as memórias da Miranda, né? Não sei. Pelo que eu entendi era, né? Que era pra gente descobrir a parada do Cristal. Parece que pegamos outra. Olha lá o Cristal. Eu nem vi, passou muito rápido. Alvoroçada, não é? Devia ter usado essa energia na fuga. A perseguição teria sido bem mais emocionante. Me solta, me solta! Ah, parece que essa coelhinha aqui não tem coragem suficiente. Hã? Esqueceu pra mim. Que pena! Hã? Se tivesse mais determinação e escapasse, aquele Cristal Purificador seria seu! O Cristal! Ai, tá de sacanagem, ô! Vai chorar forte! Agora temos uma nova coelhinha pra perseguir. Olha lá a barriga, sabe isso? Vamos ver agora só se esta aqui é rápida. Atrás dela! Peguem ela! Ela é rápida porque ela é a original. Boa, Léo. Agora é pra tu. Eu tenho que sair daqui. Fugiu dos monstros. Ai, mano, muito bom! A missão é fuja dos monstros. O Léo correndo no meio do... Da cosmo nojenta dos monstros. Mas... Não, eu entendi que você tinha ido correndo, mas eu achei engraçado. Graças a Deus! Uma saída! Graças a Deus! Aí é foda. Aí, fodeu. E agora? Em perigo. Ah, obrigado! Não tinha reparado. Precisa... De arma. Me dá uma. É sério? Mano, você é a própria mega misseto, porra. Que arma, o caralho! Da raduque, porra! Poderzinho! Toque minhas palavras. Boa noite! Boa noite, geladeira! Oi, geladeira! Boa noite, meu querido! Baú! Eu tava ali, farmando nas costas de chinês e coreano. Safado no Mundial do LoL. Comprei minha banca aí. Mas contem o que eu perdi e o que está rolando hoje. Hoje a gente tá jogando a DLC do Resident Evil. O jogo que saiu ontem. Inclusive, acabamos de ter a nossa primeira morte aqui. Mano, o cara... Ele mandou atirar nas pernas, velho! Quem mandou? Quem? O jogo, filho da puta! O jogo falou? Falou, atira nas pernas! Jogo bosta! O jogo falou, atira na perna, velho! Eu nem vi o jogo falando isso. Ai, que morte horrível! Porra! Parece um dementador. Eu falei a mesma coisa. Em nenhum momento falou, atire nas pernas. Ele falou, aponte e atire! Ah, falou? É que você tava prestando atenção no geladeira. Vi geladeira. Não! Morte patrocinada pela geladeira, esse safado. Defende! Ela não defende no espaço! Foi proposital. É porque não era no espaço, era no C, lembra? No início? Lembra que você mudou pra ser no espaço? Não. Não lembro nada, não. Você tinha mudado pra ser no espaço. Vai ser uma DLC longa? Vai, vai ser longa. Vai! 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 Assim como o Resident Evil 8, o Léo tiltou nos 30 minutos de jogo, nos primeiros. Bosta de jogo, caralho. Salve, Igor. Tudo bem, fofinho? Bosta de jogo. Cura aí, vai, que eu tô cansado de você. Se cura? Por que o C não se cura? Amor, lembra que você mudou as teclas, porque o C, você colocou na cura. Cadê? Porque o que eu tô falando antes, defender era no C, e você colocou no espaço e colocou a cura no C. Não, defender espaços, aí tem de recuperação C. Por que que não tá usando? Ai, por que não tá usando? Ah, não tá usando, ó. E acharam do Ita morrer, a gente odiou, mas a gente entendeu que era preciso mesmo. É diferente na DLC, Léo? Ah, tá. Eu sinto que não é pra ir pra ele. Não funciona assim? Onde será que eu vou achar a próxima coelhinha? Ai, para de ser esquisito. Esquisito. Eles se foram. Obtenho o cristal purificador. Isso deve ser o cristal. Tá. Sobe, enfia a mão e pega, porra. Por que você não enfia a mão e pega? Ali, ó. Lê o texto. Ah, vou ter que botar as... Ah, as caretas de novo, porra. Lá vem essas porra dessas caras de novo. Exame... Disciplos aguardam as máscaras. Bronze, prata, ouro, vestido, traje. Acho que eu preciso achar as máscaras. Calma, eu vou pegar as máscaras, velho. Até metade da vida ela se cura sozinha. Ah, é? Tá fechado. Lá pra porta mesmo. Precoce? Porra. Não, mas no seu lado a mira é boa, confio. Mas a minha mira é boa, é que tá em terceira pessoa, pô. Em terceira pessoa é complicado pra mim, entendeu? Aham, confio. O problema aqui é a terceira pessoa. Eles podiam meter o migué, que tinha uma cura, Isa. Mas eu gostei pra encerrar o arco do herói. É, a gente aceitou. Eu aceitei também, no final das contas. Olha lá que eu aceitei. Dê-me aquilo. Dê-me aquilo que vê. Que vê a verdade com três olhos. Pera aí, vamos lá ver de... Mano, vai... Dê-me aquilo que vê a verdade com três olhos. Tu não tá prestando atenção. Tem um olho. Eu sei. Tem três olhos. Tem uma doze aqui, ó. É ali, ó. Mas eu já olhei. Você que não tá prestando atenção. Eu tô prestando atenção. É que... Não precisa passar correndo nos lugares. Mas eu não passei correndo. A gente quer ver. O problema é ter se a pessoa... A pessoa controla... Tem o cu. Vê se eles têm medo do ar. Ó, o ar tá chamando a atenção de novo. A janela tá quebrada aqui. Ah, já tá quebrada. O ar não funciona muito com eles, não, Isabela. Eles não são a Dimitrescu. Eu morri alguma vez, já. A Dimitrescu não... Ela andava no ar também, animal. As filhas dela... Dá pra se defender um... A mira dela é muito ruim. A mira dela não fecha, véi. Olha lá, ó. Fica o tempo inteiro assim, ó. Olha lá, ó. Vou jogar no insano de novo, gente. No intenso. Tá arrependido de jogar no intenso. Gente, eu vou jogar no intenso de novo. Calma, pô. Até eu pegar o jeito só. Essa mira bosta dela que não fecha, mano. A mira só fecha quando você tá mirando o personagem? Não é não. Ela vai fechando aos poucos, ó. Ela demora pra fechar, ó. Tá vendo, ó? É foda. Aí é difícil. Você vai ficar sambando a mira no cara? Não é sambando. É porque a mira dela não fecha. Aí você perde precisão. Aí é triste. Por aí, menina. Vai, pelo amor de Deus. Você é... Eles falaram que até na metade do sangue ela se cura, ó. Ela já tá... Tá trancada pelo outro lado. Você é a caralha da Meta Missy. Tu tá com medo desses bichinhos de bosta? Dê-me aquilo com três olhos. Será que tem alguma coisa que eu tenho que pegar? Que tem três olhos? Bom, com certeza não é um frango de três olhos, né? Vai que tem um porco com três olhos aqui. O negócio é esquisito, né? Três olhos. Três olhos. O negócio é esquisito. Parece que tem uma palavra só. Três olhos. Que vê a verdade com três olhos. Não é isso que ela tá pedindo? Deixa eu ver. Aí, ó. Deve ajudar. Se quer ajudar, me ajuda contra essas criaturas. Ele deu mais de bala. O que eu tenho que pegar aqui? Alicate. Não dá pra usar o alicate. Com certeza o alicate vê a verdade com três olhos. Ia ser fácil demais. Agora eu não sei. Olha pra cima pra gente ver se tem alguma coisa. Não, mas talvez aqui, né? Ah, aqui o alicate, pô. Todo mundo tem três olhos. Para pra pensar um pouco. Coisa nojenta. Dá uma erva. Aí, pronto. Agora o jogo tá certo. Adolescente maconheiro. Seu pai ia ficar muito triste com você, viu, menina? Ficar muito chateado com você. Ah, aí, ó. A máscara. Uma máscara. Máscara presa. Quebra o núcleo. O núcleo? Tá falando daquela coisa nojenta? Como que eu vou quebrar? Use seus poderes. Aí eu gosto, hein. Meus poderes? Eu vim aqui pra me livrar deles. Dá um Hadouk, porra. Preciso de um amplificador. O que é isso? Liga a porta, tá? Vamos buscar um amplificador. É, ela tem o poder de dominar o metamissito e usar a arminha. Porra, ridículo. Essa arminha de bosta aqui que me deram. Essa pistolinha ruim. Aí, atira aí. Não, mas eu vou ter quebrar. Não, tá. Não atira, mula. A gaiola. Eu sei, mula. Ele tá preso ali, ó. Tem que quebrar com o poder dela, entendeu? Ih, o três olhos ali, Léo. Volta ali pra ver. Eu vi, eu vi, eu vi. Pera aí. Pô, já teve mais itens nesses lugares, hein? Não tem, Zé. Não tinha nenhuma imagem ali naqueles três olhos? Posso usar essas coisas e combiná-las? Ah, tá, tá. Isso aqui é o tutorial. Tá ensinando a fazer... Por que que não cura, mano? Esse cara tá suspeito. Parece que quer roubar os poderes dela. Por que que o atalho de curar não tá curando? Configurações do jogo. Eu não tô entendendo por que não tá... Cadê? Será que é porque tá na DLC? Usar itens de recuperação. C. Defender. Espaço. Se cura... Ela não cura, velho. Vagabunda. Isso dificulta a minha vida, porra. Eu tenho que ir. Caralho. Vem cá. Vai mais florzinhas. Vamos lá, né? Não tinha só esse caminho. Só que tinha ali do lado que você podia passar, né? Aí, ó. Minha defesa, eu não sabia disso. Minha defesa. É, você não sabia que passar no meio do suco de monstro ia fazer você... Eu não sabia, não sabia. Passar no suco de monstro eu não sabia, porra. Meio óbvio? Não. Eu acabei de falar. Você sabe que tinha outro caminho, né? E ele... Qual foi? Mas não era óbvio aquilo. Não tinha acontecido. Vai lá, meu amor. Vai lá, Snow. Vai lá, fofinho. Melhoras. Melhoras pra tu. Olha o fluido. Bora. Fluido químico é diferente também. Abra o inventário pra criar munição. Será que aquele clone é um duque também? Um duque diferente do original? Real, né? Onde é que tem pólvora aqui? Olha aí, mano. Olha aí. Isa, e se no final isso tudo é o último pedido do Ethan para que ela use os poderes para o bem, aí eu acho que ela vai acatar. Eu não acho que ela vai ficar sem poder. Eu acho que ela vai... Ah, mano. Se defende, sua vagabunda. Que cu de menina inútil, velho. Caralho. O Ethan era muito melhor que ela. Ela é só uma adolescente de 16 anos. Impressor demais. Usa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Usa o Ethan. Ah, mano. Vai se foder, velho. Ai, meu Deus, mano. Essa DLC está muito bugada. Não estou gostando, não. Daqui eu estou já. O Ethan é mofo puro. Ela não é mofo puro, Léo. Entenda. Mano, por que ela não se cura? Eu aperto o C e ela não cura. Boa noite, Mac, meu amor. Um beijo. Ah, velho. Que bosta, mano. O Cris é melhor, Léo? Já está metendo biguia? Mas é verdade. Não está curando essa porra. Usa outra tecla, então. Tenta põe outra tecla. Ela não se defende. Ela é metade mofo, metade um péssimo player. O atalho não funciona na DLC? Ih. Aí fodeu, né? E a gente usa como? Como que a gente se defende? Como que a gente não defende? Botar... Sei lá o que eu vou botar. Salve, investor. Tudo bem? Como é que... O que é esse BS? Deve definir tudo? Eu vou estar no normal. Ontem foi delírio, mano. Ontem ele estava jogando bem. Tem que entrar no inventário para se curar? Ah, mas aí é foda, mano. Vai aprender a defender ainda? Ah, tá. Obrigada, Sabadinho. Ó, eu vou criar uma cura. E eu vou usar. Ó, ela não cura, ó. Ela não cura. Eu estou apertando C, ó. Estou falando que cura na DLC é só pelo inventário. Ah, que bosta, hein? Parabéns para quem montou um bagulho desse. Que merda. Por que eles fizeram isso, velho? Bosta. Parabéns para quem montou. Para aí, amigo. Dá licença. Opa, errei. Errei o tiro. Calma aí. Calma aí. Ele não abre a porta, Sebastinha? Cadê ele? Ele chamou. O porra Puta merda, resetou Ele resetou Ele resetou, eu não tenho munição Vou sair correndo Porque essa menina é uma inútil A cortina não tem lugar na cortina Caralho, que inútil O Ethan estaria muito decepcionado com você Nossa, tadinha Ela vai chorar no banho Porra, nunca vi alguém ser inútil desse jeito Seu pai era o Rambo Seu pai era o próprio Rambo Você é a... Tem que destruir o núcleo Eu vi, calma O núcleo de novo Atirando então não dá pra destruir Aparentemente não, né Eu não vou passar por isso aí Talvez eu ache um jeito de atravessar Tá, porra aqui Vai lá, moça Parece umas ideias mais inteligentes Não mais foi No final funcionou Olha esse lugar aqui Eu lembro que a gente demorou pra vir pra cá Nem lembro desse lugar aí Você tem meu lembro Milt QI? Ah tá, real Aqui foi o lugar que a gente tinha que fazer os sinos lá É mais inteligente se jogar no meio? É mais inteligente O pai dela costurava a mão É, mas ela também não é a pica A poderosa Ela é filha do pica, porra A perfeita Ela não é a pica poderosa Ela é a perfeita, né Não faz nada essa inútil O resultado perfeito lá Que a própria Miranda queria, porra Pra própria filha É o caralho Não faz nada essa inútil Eu gostava mais da Rose beber E era fofinha, por sinal Na teoria ela é mais pica ainda É então Só na teoria mesmo Porque na prática é uma merda Gênia da bala É, olha as palavras aí pra nós Vê que eu sou fofoqueira Encontrei um meio de desestabilizar Dramaticamente Parte da rede de Mutamisseto Introduzindo uma força destruidora Para bloquear os autoinduitores Que usam para a comunicação Por exemplo Núcleos compactados de mofos Chamados de escleróceos Começam a quebrar no nível celular E se desintegram quando interrompidos Entendi, foi nada Escleróceos se formam Quando o Mutamisseto Se desenvolve em novos locais Como um tipo de ponto de âncora Ou apoio Eles costumam ser associados A um pedaço de vazio líquido Por onde o mofo se espalhou Ah, é tipo aquelas plantas lá Que a gente viu E tem que Ela precisa do poder dela Quando os autoindutores do escleróceos São interrompidos Ele começa a se quebrar Todo vazio líquido Conectado aos escleróceos Também será desintegrado Parece que desestabilizar os escleróceos Envia um sinal Indicando que o local Não é mais viável Para o Mutamisseto Desencadeando uma retirada total Tá Entendi nada Mas tudo bem Entendi foi nada Também Entendi foi nada Ou seja, usa o poderzinho Que vai matar tudo Frasco de variante RW A gente não viu a palavrinha que ele escreveu Foco Ah, é os pedaços dela parece Parece as frases onde guardou ela Guardou ela né Ai, parece que ela está curtindo isso Ai, o olho dela Usei no núcleo agora E ela Vai, vamos lá Vamos jogar Tá É o poderzinho dela É o poderzinho que ela queria Ela está segurando? Ai É o poderzinho que ela está segurando É o poderzinho que ela está segurando Um Kamehameha de luz É, mano Achou que ela ia lançar um Kamehameha Que ia ter preparação Que ia achar um Gomogomo Eu queria um Kamehameha de luz Né Me livistou Depois morre e não sabe porquê Quantas mortes? Acho que duas ou três Mano Não tenho certeza agora Estou meio em dúvida Tadinho do GB O GB é o nosso contador oficial Um fofo Um dia que o GB não puder A gente não faz aposta Um dia que não puder Aí é foda, né Ele não está aqui hoje, Isa? Estamos em choque Porra, aí fodeu Achei que dava Para usar no zumbi Mas não deu Já teve erro no pagamento de apostas Nunca teve, mano Mas sempre tem a primeira vez, né Para tudo Achei que ia dar para usar no bicho Mas não deu, né Alguém está contando as mortes? Deixa eu explorar aqui Rodolfo Fofim Agora não dá mais para explorar Ali em cima Tem alguma coisa Ah, não Já exploramos tudo aqui Está em três? Beleza Obrigada, Everton Obrigada, gente Rodolfo Tadinho do Rodolfo Qualquer coisa você avisa, Rodolfo Deixa O que tem aqui? Carregador grande Tá Obrigado Tadinho do Rodrigo Um beijo, Rodrigo Fofinho Estava precisando Do carregador grande Agora vai, amor Eu acho que agora vai Amor, tem que ser no núcleo Porra Onde é que tem núcleo aqui, meu Deus? Não tem Então aí não é para entrar ainda Se foder, Isabela Se foder, rapaz Se foder Tá Pistola Oi, Dudinha, Lira Eu falo a mesma É o foco de pão Eu fico imerso Eu também, mano Eu esqueço De contar Oh, moça Tem um Moça Menino, não me assusta Eu nem me assustei com o jogo Eu me assustei contigo Não Tomei Estou ganhando toda a sua felicidade Porra, era só mais um hit que eu precisava dar nessa bostinha Bostinha Merdinha Era só mais um hit que for faltando O fato dela não se defender é muito meme Essa merda toda aqui Para nem pegar um item Ah, tá Tem item aqui Incluído o químico Me dá Me dá que eu vou fazer mais munição Que eu estou sem já Mano, mas você não tem cura Ela se cura sozinha Ela é mutamisseto Só para de emer Começar a andar aqui na gente Eu não lembro Mas se é mega miceto ou mutamisseto Eu estou meio confuso Tá bom, né, menina Se cura aí, porra Para de emer, caralho Tem mais ainda, velho Eu só fugi, basta fugir Ah, esse daí tem a paradinha do mapa Para saber se a gente já explorou tudo Já exploramos tudo Ah, então, bora Ah, mas eu voltei para casa, velho Eu tinha que passar por eles Ah, porra Não dá Que chique, né, gente Ah, mas dá para enganar, vai Vai, só Vai, vambora Vamos só sair correndo É mega miceto, Isa Obrigada, Gabriel Fofinho Boa noite Sabelo Casey Amanhã é o dia, hein, fofinho Obrigada pelos 14 meses, meu lindo Um beijo, viu Obrigada pelo carinho Amanhã é dia É amanhã é o dia O que eu tenho que fazer aqui? Onde é que eu tenho que ir agora? Para cá Só ignora Eles estão falando Só ignora Você pegou o item? Não, agora eu vou lá buscar a masca Vamos lá O item ali era o bagulho que a gente leu, mula Esses bichos é muito chato de matar, velho Nossa E aí? É ali que você tem que ir? Sério, Léo Que você está tentando usar a Frozen Ah, agora eu sou a Winx, né Eu quero testar minha força com tudo Winx Ai, Léo Ele está aí na tua cola, tu viu Atrás de tudo Ah, não Era uma estátua Vi, não Aí, ó Pega É Ele é uma de nós Olha, já é gastar uma bala à toa Gastar uma bala à toa Boa noite, Sushi O que é isso aqui? Uma masca Ah, outra masca Porta monocular nas profundezas do porão Ai, ó Essa aqui, ó Como é que é? O olho que enxerga no meio dos três olhos Que é? A verdade que se enxerga no meio dos três olhos Masca de bronze O que eu vou fazer com isso aqui? Vai pular na cara das mulheres lá Que a gente viu do cristal Ache três mascas Falta essa aqui ainda, né Isso aqui e aqui Falta duas, né? São três? O total? São quatro no total Não sei Deixa eu usar essa cura aqui, vai É... Não? Não é aqui? Não, amor As máscaras, amor Eu sei, amor Eu preciso de três Eu peguei uma Ah, tá Eu não sei Uma tá com o... O duque O duque, né? Tá, eu... Deixa eu ver Aqui foi de onde eu vim, né? Foi de onde eu vim Tá perto de acabar, mano? Acho que não Tá não Porque a gente acabou de começar São... Cheguei agora Tem muito tempo que começou, mano O Leo ficou mulando um bom tempo aqui Morrendo várias vezes sem necessidade Então... Tem o que eu, mas... Acho que tem uma hora de gameplay Mais ou menos São quatro horas Falaram que o Alan Zocca fez em duas horas e meia Mas ele jogou no intenso Igual eu? Ah, ó Descanse Descanse, filho Você tá achando que eu sou o quê? Brasco Dá pra usar aquilo ali Descanse O que que tá errado? Tudo Não era pra acontecer nada disso Não O motivo de eu vir aqui não mudou Preciso do cristal Valeu Naquela hora que você entrou naquele quarto lá Você não ouviu a mensagenzinha dele Você tem que olhar sempre primeiro a mensagenzinha dele Porque ele te dá item, mano Obrigado, amigo Você é um amigo Ouviu o que eu disse? Ouvi o que eu disse? Ouvi o que você disse Só fala merda Tabela, só fala merda Opa, tem uns bagulho pra cá, hein E aqui tem o quê? Tá tancado Dá pra pegar Por que que ela fica mancando, mano? Por que que eu subo aqui? Sai! Amor, eu acho que não é pra subir, amor Não tá A escada não tá amarela Pra onde que eu tenho que ir agora nessa porra? Meu Deus Meu Senhor Ah, tem que vir pra cá Tô perdidaço, filho Perdidaço A porta lá de 3U E não abre Deixa eu ver A sala de estar Não tava mostrando coisa que Ainda tinha pra explorar? Machista Aqui tá fechado Não, aqui, ó Cadê camarada Antônio? Eu achei que eu tinha que ir Pra cá Pra essa porta aqui Mas ela tá fechada Ela não abre Volta ali na foto Rapidinho Peraí Você não pode usar isso aqui Volta ali na foto rapidinho A de um olho Dá? Tem alguma de um olho? Qual que é a de um olho? O quê? Peraí Deixa eu ver a foto Deixa eu ver o Botão molecular nas profundezas Coloca a máscara, mula Ah, dá pra vestir? Não dá pra vestir máscara, não, gente Pelo amor de Deus A máscara não é pra eu botar Tenta botar a máscara na estátua? Ah, é Só se tiver que voltar lá na estátua É porque você tá querendo pegar as outras de uma vez, né? Mas eu acho que é melhor sair de uma em uma E colocando pra ver Só se tiver que botar de uma em uma Vamos lá, colocar Quando ele falou Coloca a máscara Ele não tava falando que era pra eu botar a máscara Era pra botar a máscara na estátua Ah Meu Deus Ah, agora que eu entendi Ah, mas eu tinha falado pra ele levar a máscara nas estátuas Ele falou Não, tem que juntar mais três Aí eu achei que tipo O jogo já tinha falado, né? Ok Porra, nem me passou pela mente que o Léo é mula Ali, agora apareceu as coisas aí pra você Falei pra ele Ele falou Não, tá fazendo três Falei Bota a máscara E ele falou Com tanta convicção Que eu nem Nem titubeei Nem hesitei Será que o Duque vai estar me esperando aqui agora? Ainda não O que é isso aqui? Tá tancado É a erva Cadê a erva? Peguei? Não 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 me lembro de nada Nem quem eu sou Nem como cheguei aqui Não sei nada Minhas memórias são tão fragmentadas Quanto o rosto que escondo nesta máscara Só resta essa sensação Esta fome De ver os outros com dor O desespero em seus olhos Seus gritos Quem será minha próxima presa? Tenho meu servo que seguirá minha ordem Ele tem muitas faces Mas não tem cérebro em seu crânio É o meu melhor cão de caça E perseguirá aqueles coelhos Ele chama as meninas de coelho, né? Esse é o Duque, né? Ele chama as meninas de coelhinhas, né? É E os cães de caça Será se são esses monstros? Esse monstro trêmico feio Os demetadores? Aqui tinha um bagulho pra salvar Não tem mais Ela é o desapega Esse daí é no outro jogo Vou embora, vou embora Aí em cima do teto Tinha treco pra você dar uma Frozen Não tinha? Aonde, minha filha? Você tinha passado por aí Em algum lugar aí Pode passar fake news, amor Cadê? A gente colocou que os memes Iam melhorar seu dia E vocês riram muito com os memes Mas se me lembro bem Na quarta-feira vocês disseram Que nunca tiveram memes tão ruins Não, não foi nessa quarta não Foi a última Não foi nessa quarta agora não Foi na última Na última quarta Na passada, entendeu? Não, na última foi legal Na passada Mapa feito à mão É nesse mapa aí Na quarta-feira passada A gente queria fechar lives Tão ruim que tava os memes Tava ruim mesmo O real Toma o mapa Não pode usar isso aqui Os predadores se unem Ah, é um puzzle, Léo Olha com amor no coração Os predadores se unem Cada um observando sua presa Ah, tá É legal Agora o lobo Com o cordeiro O sapo Pintura de carneiro Qual que é a pintura Que tá faltando? A marcha fixada Não pode ser removida Pintura de carneiro Tá, a aranha Como é que é? Calma aí, amor Deixa eu ver o bicho Calma, eu tô tentando Eu não consigo mexer Ó, o sapo O sapo Isabela, eu tô tentando mexer Não adianta nada a gente saber Qual é qual Se eu não consigo mexer Os bagulho, calma É a pintura de uma boboleta Não pode ser removida Ah, tá Esse eu posso pegar Ah, pintura do sapo Pode pegar Sapo é presa do quê? Da aranha O sapo Sapo pré é da aranha Ah, tá O sapo pré é da aranha Não é presa da aranha, porra Esse aqui eu posso pegar? Posso pegar Aí, ó Põe o cordeiro na frente do lobo O cordeiro na frente do lobo De frente pro lobo Cada predador fixa a sua presa Aí, ó Cordeiro 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 Aqui eu boto sapo Aqui eu boto aranha É Mas ainda assim O que que Tá faltando um Tá faltando Peraí A gente abusa, velho Tá faltando um Tá Oxe O da aranha é borboleta? Ah, borboleta O da aranha é borboleta? Ah, é presente Assim? Ué, mas e aí O sapo come o que? Tá faltando, velho A gente vai ter que pegar Nem sei, só chutei Ah, vai tomar no cu Puta merda Mas faz sentido também, porra A aranha é borboleta, porra Faz sentido Aqui a gente já veio, né? Tá Vocês podem me dar nervoso Confesso Sapo come tudo menor que ele Na real, é Sapo come exatamente Tudo Por isso que eu pensei Na aranha também, né? Cara, meteu um Que ele sabia do sapo Ele só chutou, velho Puta merda Acho que tá faltando um mesmo Qual que ficou faltando? A gente não pegou ainda Não, não sei qual tá faltando ainda Não sei, mas qual que ficou sozinho? Ah, não lembro Deixa ele sozinho Não fica comendo E deixa nós em paz Achei que ele tinha morrido Eu amo tanto Que toda vez que o Léo lê algo A Isa lê logo depois Porque ela ignora Mano, eu já disse que não dá Tem que achar um núcleo Aí, ó Olha o núcleo Mano, é real Eu leio tudo de novo Porque eu não quero entender Como que ele fala Aí, Léo Tem um traco aí brilhando aí O que é isso? O que é isso? Era uma lâmpada? Aí, ó O que é isso? Aí, ó Estou estregulhando Estou estregulhando Obrigado Aqui, ó Cadê? Obrigado, amigo Você é um amigo Você é um amigo, amigo Aquelas criaturas Me perseguiram até aqui Mas cadê? A chave monocular Deveria estar em algum lugar Por aqui Mas não está neste quarto Deve estar perto Ah, a chave monocular Lá do porão Do olho Lá da foto Que a gente viu Esse anjo da guarda Tá muito esquisitinho, viu? Não tô gostando Desse anjo da guarda, não Meu Deus Eu queria uma pizza agora Mano, também Eu queria também, viu? Quer que eu vá lá ver? Se vão pedir alguma coisa? Depois que eu quiser lá ver Depois que hora? Porque já são 10h20 Segundo frasco de variante Ah, delícia Olha uma arvorezinha Aqui no canto Agora que eu vivo Léo, você tem quantidade De poderzinho pra usar Eu não sabia Mais forte agora Como assim mais forte agora? Acho que o seu poderzinho Tá mais forte, né? Mas não tem como testar agora Foco no inimigo Eita Eu fiz isso Pare os inimigos em movimento Toma, seu bobão Léo, isso só para eles Não mata eles Só para Ah, tá Gente, como que pode? Boa noite, Filosomata Meu querido Um beijo Que bosta, hein? Só para os inimigos Que bostinha Basta ler, Léo Mano, basta ler Eu não sei Que bostinha de poder Não, mano Eu gostei Serve para parar os caras, mano Faz nada E gasta minhas arvinhas Olha lá Como é que recupera aquilo? Eu não posso usar indiscriminadamente É Isso também? Ai, ó O que isso aqui faz? Erva que restaura Parte do poder do mutamiceto Ah, tá Entendi Ah, entendi, entendi Tome cuidado Salve, Filosofo João Obrigada pelos 16 meses, meu amor Um beijinho, viu? Ó, esses já se estrepifaram A chave! Como discutido anteriormente Interromper os autoindutores Dentro da rede de mutamicetos Pode ter efeitos desestabilizadores No morfo Meu Deus A minha dicção foi pro caralho Esses efeitos também São observados em seres Formados de morfo Em vez da desintegração Celular observada Nos escleróceos Isso gera um retardamento Dramático de movimento Viu, Léo? Retardamento dramático De movimento Não morte Tá bom, tá bom Não morte Praticamente congelando o ser Se outros corpos Estiverem próximos ao alvo Esse efeito de interrupção Pode se espalhar Mas apenas dentro De uma esfera de influência Léo Limitada Muito limitada Ah Não é que pressa Pra jogar o jogo? Você quer terminar amanhã? Não, não quero não É só que Não, não É só que você Muito lenta Dá licença Vou ler o zinho Dá licença Para o Léo O que tem aqui? Eu não peguei a coisa aqui Peguei pintura nenhuma O Léo está achando Que ele é super herói? Soou, pô O que eu peguei ali em cima Onde é que eu tenho que ir agora? Ah, eu tenho que ir Pegar a 12 Agora eu posso pegar a 12, né? Não, mano Não é a 12 É lá fora É lá fora, amor Que você tem que ir A chave é lá de fora A 12 é de 3 olhos É verdade Cuide-se Tá bom Deixa eu ver se não dá mesmo Já entrou Mas nada aconteceu Porque não é a chave daí Eu preciso da chave com 3 olhos Me dá uns negocinhos aí, amigo Eu tô tentando Mas é difícil Quando eu tô sendo perseguida Por um gigante E seus servos sinistros Run É, acho que não dá Para enfrentar É, ó Até o jogo tá falando Mano, corre Não precisa matar todo mundo Mas é o que eu tô fazendo Não é nem que precisa matar todo mundo Eu não consigo matar todo mundo Outro lado É a esquerda sua Pra cá Toma, Léo Toma o quê? Não, era pra lá, na verdade Você deixou a chave lá, animal? Não deixei não, pô A chave volta Essa menina não corre muito bem Ela é meio esquisita, tá ligado? O Ethan corre a mais Eu tô fazendo um bullying com ela Que a própria galera faz Na escola dela Ah, que ela não corre? Que ela é esquisita? É É verdade Você é uma coelhinha bem ardilosa Para ter chegado até aqui Ah, cala a boca do Hugo Te vi ela para o óbito Você não vai conseguir Colocar as suas patas Tão fácil assim Ah, que maravilha Esse aqui é meio Meio grande, né? Credo Caraca Velho Que horrível Ele fez ela de quadro É, olha aí Elas, na verdade, né? Ai, parece aqueles quadros da Phoebe De Friends Que tem a As mulheres saindo É, as mulheres saindo dos quadros São os quadros 3D Fiz ela e a mensagem do enfermeiro Eu não entendi a mensagem do enfermeiro Por isso que eu li Não faz nem sentido pra mim Deixa eu ver o que tem pra cá Não sei também Enfermeiro é um bom questionamento Eu não entendi o A mensagem dele Tipo Eu tô com medo de ler Otário Eles não dão item, né? Eles não dropam item A gente já se acostumou com os itens Ai, ai, ó Das virgens O sangue das virgens O vinho do sangue das virgens Ai Mano Que coisa que eu precisava Tá bem esquisito isso aqui, viu? Isso é um puzzle, né? Aparentemente não Acho que é só empurrar todas mesmo Não Aparentemente é um puzzle Ai Cada um vai fazer uma careta Olha pra cima, Léo Às vezes tem alguma dica Não de trabalho Ai, os quadros Olha, eu Que esquadro? Não Vê o que tá escrito ali no quadro Isso Antes de flechas Nas profundezas Alfundei Depois No cada falso Me pendurei E da espada afiada Não me livrei Ah, então Antes das flechas A profundeza Na profundeza Então é a profundeza Depois flecha Depois cada falso Pendurou E depois espada Profundeza flecha Pendurada E espada Profundeza Flecha Pendurada E espada Profundeza Flecha Pendurada E espada Podureza Flecha Pendurada E espada Profundeza É, flecha Pendurada e espada Pendurada Espada Espada Não tá certo aqui não Amor, profundeza é aquela Profundeza é essa Ela tá se afogando, profundeza Antes das flechas Tá, profundeza Pendurada Aí, foi Ué Não entendi nada, meu Deus Ué Que porra é essa, mano? Pra mim também não faz sentido, mas eu ri demais Não entendi nada, mano Não, gente, sabia o que a gente tava fazendo, porra Confia Dá munição Ah, eu não gosto desse lugar aqui, eu lembro dele O que? A gente ficava tomando susto dos bichos que entravam nos rios Será que vai ter os rios de bichos? As máscaras de prato Tá na salinha dos fundos Estou tão perto Tá lá, viu? Caralho Você tem que fugir, você não tem poder Você vai ficar sem a sua Vamos ralar Nossa, tinha item ali, mas tudo bem Não se desse muito tempo a pegar não Você vai ficar sem a sua unha, só Salve a branca Conseguiu, você pegou? Salve a branca É, o hammer de salve a branca Onde é que eu tenho que ir? Ué, o bicho não morreu? Onde é que tinha item? Você falou que tinha item Não sei, agora passando bem Eu não sei Ah, tu meteu a fake news que tinha item? Não tinha porra nenhuma? Aí, ó Pensei pra eu Aí, ó Falei que aí tinha item Deixa eu usar a sábia branca Onde que eu tenho que ir? Ali, amor Era ali mesmo onde tu tava Ali tinha item Ele fugiu do item Aí, era aí mesmo Aí, né? Acertei onde tinha item Mentira, gente Eu achei que era direito Desse corredor Ah, eu voltei Boa, Léo, caralho Quem falou pra eu voltar Foi a Isabela Ela que passou fake news Amor, não Era naquele corredorzinho Até que tinha Mas era do outro lado Ah, Isabela Que papinho Eu jurava que tinha Naquelas velinhas ali Que papinho Boa, Léo Vocês ainda A culpa foi da Isabela Gente, mas tinha item ali Você foi Você jogou O seu Winxzinho E desistiu Aí, ó O Winx aí, ó Tem outro Winx aí Que você tem que jogar Isso é rápido Dá licença, amigo Peraí, pô Não precisa dessa grosseria toda Ali, ó Não Ah, eu tenho outro Winx Onde é que eu tenho que coisar Isso aqui? Aqui? Não Mas aonde é que tá, véi? Calma, eu não sei Tá muito alterado hoje Não tô alterado não, mano Eu não sei onde tá Essa porra Ali, ó Tá em cima Tem um bicho me perseguindo agora Você sabe que tem como achar flor Ah Sabe que tem como achar flor de Winx? Calma aí Se você seguir o vermelho forte Você consegue achar flor de Winx Gosta, hein? Esse vermelho forte Só que agora você não tem o Winx na porta Ah, tem Esse vermelho mais forte aí Esse vermelho sangue Se você segue ele, aparece onde Ah, é? Aparece? Onde fica a flor de Winx Aparece? Tá Escapei? Acho que eu escapei, né? Não, a música ainda tá tensa Não, eu escapei Ai, uma máscara aqui, ó Bomba de tubo, caralho Você colocou suas mãos imundas em algo que não podia Acho que é hora de ensinar uma poeta coirinha Canciona Se na lição é o caralho, rapaz Eu só vou vazar Eu só vou ralar Pessoal, vamos embora Por que lutar se eu posso correr? Ai, Léo É porque o caminho era aquele Tomei Tomei Era ali, ó Ai, a sua direita Quando essa garota era um belezinha Ela foi de parte de lado Mesmo assim foi só jantar as partes Que ela se curou Foi dito que ela tem a melhor de regeneração Como ela morre Para de batida desses zumbis Bosta Virou adolescente e perdeu o poder? É Virou o poder Virou o poder e perdeu o adolescente Perdeu o adolescente Me dá munição Pode que eu tenho que ir pra cá, né? Pronto Eu posso só correr Eu não preciso coisar eles Porque é muito difícil matar eles É uma bosta matar eles Oi, Caio Gente, talvez eu seja muito carente Mas acho que eu fiquei um pouco Afim de um menino Que sentou do meu lado No ônibus E dormiu no meu ombro RS, 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 RS Ai, que plot bom Ai, Caio Não tenho nem o que comentar Tenho nem o que comentar, Caio Só um pouquinho, viu, Caio? Não lute, corra Não posso enfrentar algo do tipo Pegue isso Aceito toda ajuda possível Ah, ele deu sábia Ele fica dando as coisas que você precisa Tá vendo? Que fofo Tô vendo mesmo Ele sabia que você tava sem poder Eu confio Fofo ele Vai atrás dos seus amores Aqui, Isabela Aí, ó Cobra Ah, cobra come o sapo Cobra de cobra E a aranha come borboleta Você te tancou Onde é que eu tô? É um lugar diferente aqui Temos uma ervinha Você não tá olhando o mapa Pra ver se você já explorou certinho os lugares Você tá sem essas? Já explorei já Ai! Que isso atrás de você? Isso o que, menina? Tá louco? É uma planta Tá doida? Cartucho de copia Tá, tá Eita Que porra Foi eu que pertei sem querer Foi mal, foi mal Póvoa Ele tá ensinando as receitas Esse é o tutorial Pra quem não jogou o jogo E jogou só a DLC A beleza que eles estão jogando Até agora no subconsciente dela É Ela Na verdade O da Ela tá se conectando nas linhas ali De pensamento De lembranças Da galera do Mega Miseto Ah, não sei explicar Porra Eu sou horrível Salve, Batata Tudo bem? Seja bem-vinda Explicou igual a bunda dela É Léo, explica aí, por favor Gente, eu ia fazer licenciatura Eu concordo com a Isabela Então é isso O bichão ali também Não vi não Eu não vi no time Tá acontecendo no jogo, Isa Também tô perdido E olha o que estão vendo Ah, no fundo Tá todo mundo meio perdido Acho que só Você é uma coelhinha persistente Não Mas você não pode Simplesmente fazer o que quer Eu posso sim Não só posso como for É cara, carente Tá vendo, cara? Isso daí que é carente Vai vir, carentinha Só corre Entra aí na sala errada É uma sala que eu tenho que entrar Eu acho que é aquela lá Ou é essa aqui Definitivamente não é essa aqui Gente, o Paulo tá atorando aqui fora Vem aqui Fudeu, né? Pronto Eu peguei alguma coisa aqui Não, eu tenho que levar A máscara, meu irmão A máscara, meu irmão A máscara que eu tenho que levar Botar a máscara aqui Não sei qual a máscara aqui é não Mas deixa eu ver Mas a máscara de prata A última tá com A última já tá lá, ó Parece Tá com o Duque Eu peguei alguma coisa aqui Pra abrir lá em cima, né? O quadro Esse jogo parece um Grandfiller Mano, tá aqui na carinha Falar pra tu Que eu também achei Vou mentir não Ah, uma geladeira Não, ao contrário Se passar como prioridade Amanhã na votação Mesmo sendo errado Eles deixariam eu passar Se acreditaram que sou O pai da criança Se passa que sim É Se passa que deixa É, eu não sei te dizer Se deixa ou não Porque a gente não tem filho, pô Não sei Ah, e agora você conseguiu Pegar a chave três olhos Mas pra zoar comigo? Se você Se você fizer Conta pra gente Se deu certo ou não Emblema triocular Será a glória A você A máscara Gera a glória Gera a glória O que eu falei Será a glória Você não viu Atrás dos outros quadros Se tinha item? Que item? Seu quadro A gente já passou lá Não, os quadros levantaram Ah, já Já Farmou tudo Que tinha pra farmar lá? Já, já Ah, tá Agora eu vou ali pegar Minha doze Jorginho me presta doze Que agora eu vou matar Esses bichão aí No primeiro turno Um monte de mãe Passou na minha frente Quando eu era o próximo Aí, ô Geladeira, fica a dica Depois você conta Pra gente se deu certo ou não Vai, Jorginho Me presta doze Boa porra Tem três balas só Eu posso produzir, mas Agora o pau vai torar Onde é que eu preciso ir mesmo? Eu preciso ir lá na cantina Preciso ir pra cá Ah, não Aqui não foi onde eu fui? Um pouco perdido agora Aconteceu nada Lose fraca Rapaz, onde é que eu tenho que ir agora? Oi gente, bom Onde é que a gente tem que ir? Eu gosto que ele só vai Primeiro gasta a munição E depois ele pensa Aqui na sala de... Coisa Não Essa doze tá mais pra meia dúzia? Onde é que eu vou agora? Não faço ideia também? Ah, vamos no salão Que falta coisa, né? Status dos discípulos Olha o mapa Olhei Não entendi nada Oh, carai Vamos na sala dos discípulos Usar erva? Ah, eu tenho uma erva mesmo Na sala dos discípulos Aqui Acho que pra baixo, talvez Deixa eu ver Não Fica lá pra cima Então mesmo Pegou o item, chave? Peguei a chave de três olhos Mas eu não sei onde Que eu tenho que usar ela Talvez lá pro cantinho Lá fora na porta da esquerda? Lá fora da esquerda? O que? Na porta monocular lá? Pra cá eu já vim, não é? Não é pra cá não Pra cá eu já vim Tá, então é Acho que é lá fora mesmo Eu ainda tenho que pegar Mais um bagulho Pra ficar mais forte ainda, né? Que porra isso aqui Mano Lá fora Na porta da esquerda Olha o mapa de novo Vai que eu vou olhar AD? Lá fora Na porta da esquerda Pra cá Descensa amigos É a gente Quando tá em paz A gente só quer Ficar em paz Ah é Tem uma porta aqui Verdade Verdade Nossa Tem coisa amarela aí Tô vendo Tô vendo Tô vendo Não vai? Ué Tomei Ai Moreu Ai meu Deus Vai do outro lado Léo Do outro lado tem amarelo também Não tem como chegar lá De algum jeito Essa é A última máscara Pula aí As coisas Não tem como pular Não, mas eu acho Que tem coisa pra cá Não faz sentido Ser tão rápido assim Tem que subir Depois pegar Deve ter algum agulho Que vai aumentar Meu poder aqui É, pode ser É Mais amarelo Se você seguir Essa linha vermelha Você sabe Onde tá o olho Mas é que a linha Tá muito grande A linha vermelha Aí ó Olha Vem embaixo Onde é que tá o olho Isabela Não, tem Não sei Aqui tem muita linha vermelha Mas a linha vermelha Sempre leva Leva ao núcleo Eu tenho que quebrar Isso aqui Fazer esse espiano cair Oi Mas como? Tô, tô, tô Tô entendendo isso aqui Olha direito na sala Aí ó Pólvora Missão pra pistola Ah, é pra cá Isabela Ah não Não é pra cá não Tô voltando Pega Acho que é isso mesmo Que eles falaram Tem que derrubar É o espiano aí Mas como? Que eu vou derrubar isso aqui? Dá uma erva Ah, parece que tem um bagulho ali Onde? Não tem não Não tem não Lá naquele lugar? Muito obrigado Ah, lá naquele lugar Lá, obrigado Caralho, velho Bosta Pô gente, tem que ter que ir Não tô entendendo Tem como? Olha bem Tá Peraí Olha Olha pros trecos Que você quer derrubar Vamos ver Tem como sim? Vamos ver O bagulho vermelho Tá ligado Aqui, né? Olha mais pra cima, amor Olha bem pra cima Pra ver se tem alguma coisa Esse aqui tá ligado Aqui, talvez Vê que ele tá Lá embaixo, talvez Ali, ó Ah, tá Ah, tá Olha lá Olha ali Muito bom, muito bom, gente Vou ver aqui Aí, rapaz Aí, Léo Fez uma Tá Boa E o outro E o outro é aonde? Não, o outro, né? Não, aí agora você tem que passar ali no meio Pra matar a plantinha ali Plantinha? Pra matar o núcleo ali Pra conseguir, não é? Aí o núcleo que vai Ai E o outro é o núcleo ali Tomou dormindo Deixa eles aí Eles morrem? Tem que jogar um granadão na boca deles? Não tem como já passar ali pelo meio? Toma Já ficou mais perto Aí, ó Já ficou mais perto Aqui Não fica Ah, não Acho que não Acho que não Toma Aí, deu certo Easy Não, Léo Meu Deus Achei que eu tinha resolvido Desse problema, uai Não vi que tinha mais Vamos lá pra cima agora Ver o que mudou Achei que eu tinha resolvido Que isso, que isso ali Agora aqui pra cima Mudou alguma coisa aqui em cima É Liberou o lado do outro lado agora Ah, é Não consigo passar ali, ó Muda a volta? Dá a volta aqui, ó Não consigo passar Aqui, ó Toma Ai, errei Só mata logo e Errei o tiro Ah, merda Errei o tiro de 12 Aí, ó Pronto Agora tem mais bala de 12 Gente, essa DLC foi 50 reais Foi 60 reais Por que? Você não gostou não, Paitolin? Você acha que não vale a pena? Assim É, tá Não é lá O jogo mais Né, tipo A história mais pica e tal Mas até que tá legalzinho É, definitivamente Foi uma DLC, pô Mas o 8 é bem mais legal O 8 por si só É, agora foi, né É só que é meio repetitivo, né? Parece Tipo, a gente acabou de fazer isso Agora vai Olha o pescoço dela Ai Ai, caralho Ué Pô, que menino inútil, véi Pelo amor de Deus, mano Ele é muito inútil, essa Rose Eu achava que ela ia ser mó fodona Saiu, pequena Que pena Você estava a um salto e um pulo de receber seu prêmio cristalino Eu sabia que a Rose real teria muito mais energia Seria uma pena acabar com você sem nenhuma cerimônia Vamos prolongar nossa dimensão mais um pouco? Tá Eu tô fazendo mesmo Ai, porra, que distraçãozinha Tantos esclerócios Quase todos falsificados Esclerócios? Acha que consegue descobrir quais são verdadeiros? Claro Sou foda, mano O tempo está acabando, pequena Aí fudeu, né? Você vai ser engolida rapidinho se não correr Não, peraí, não Obrigado, Joe Tenha calma Obrigada, Joe, meu lindo Muito obrigada, meu lindinho Viu? Um beijinho no coração Esquerda Mais baixo que o barril Mais baixo que o barril Direita Esse? Tá Mais baixo que o barril Que barril, meu Deus Nossa, olha só a hora Faltou só 90 segundos Tô entendendo Qual? Mais baixo que o barril? Olha, olha Olha pro outro lado Barril, aí Vê se não tem barril ou nada Barril Procura o barril, pô Ali tem um barril, amor Amor, olha à direita Ali, ó Olha o barril Ah, tá Esquerda Deleita Abaixa Com o barril Esse? Isso Tá Bom trabalho Próximo Cadê? Núcleo grande Núcleo grande Núcleo grande Olha pra cima, amor Bem nas sombras Núcleo grande Bem nas sombras Núcleo grande Acho que esse é a sua esquerda mesmo Parede quebrada Parede quebrada? Onde é que tem uma parede quebrada? Parede quebrada aqui Lembra? Mariana Você não achou Seria fácil assim, não é? Agora é sério? Ainda não acabou Oi Oi Está pronta para o grande final? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, morri Morri, morri Morri Tornei, tornei Tornei Nossa, que gamitinha Ela morre de uma maneira muito Tá, agora vai Agora vai, chat Calma, eu estou aprendendo aqui Imagina eu jogar isso no VR Você vai poder SON Claro E aí E aí E aí E aí